Música Amigos internautas do Voz da Bahia, estamos aqui com o senhor Antônio Carlos Paixão, ele que é o dono da nova empresa em Santo Antônio de Jesus Brasil Treina. E ele vai falar agora para nós o que é o Brasil Treina. A Brasil Treina é uma instituição brasileira de ensino personalizante, ela é muito forte em São Paulo, Minas, no Sul, Santa Catarina, tem uma metodologia nova com dois monitores, é um curso novo, tem 135 unidades no Brasil inteiro, aqui na Bahia é a primeira. Eu trouxe para cá porque eu sou aqui da região, eu sou de Santo Antônio de Jesus, filho da terra, por isso eu trouxe essa nova tecnologia para cá, esse novo ensino. E quais são os diferenciais dessa empresa? Os diferenciais são vários, nós temos uma metodologia que é com 12 monitores, onde o aluno faz o aplicativo em uma máquina e lê na outra, o custo nosso é abaixo do mercado de trabalho, a estrutura é muito boa, as máquinas são de última geração, então temos vários itens de diferenciais. Nós vimos no laboratório de informática que são dois monitores para cada aluno, como funciona esse método de ensino de vocês e quais os benefícios que o aluno ganha com isso? Ok, dois monitores para os alunos é para facilitar o aprendizado, então enquanto o aluno lê o tutorial daquele curso, que é o curso feito ali naquela máquina, ele consegue fazer o aplicativo na outra máquina, então enquanto ele lê o tutorial em uma tela, na outra ele vai testando aquele aplicativo, fazendo os exemplos, né? E com isso ele ganha produtividade, ele trabalha os dois lados do cérebro e com isso ele tem um aprendizado garantido, ele fixa bem o aprendizado com essa metodologia, né? Lá em São Paulo eles usam muito isso aí, já tem três anos com franquia lá, que já tem essa metodologia que é patenteada, né? Ele consegue estudar, né? Em uma tela e na outra, prático, 100% prático, então enquanto ele lê o tutorial em uma tela, na outra ele vai fazendo o aplicativo. Quais os cursos oferecidos pela Brasil Treina aqui em Santo Antônio de Jesus? Nós temos informática básica, né, que é operador de máquina, gestão informática, Word, Excel, Windows, PowerPoint, tem gestão empresarial, web design, projetos, gestão de projetos, inglês, são esses cursos patenteados atualmente, mas também podemos criar novos cursos se houver demandas. Para quem quer se matricular no Brasil Treina, o que deve fazer? Não, é simples, vem aqui no nosso estabelecimento conhecer a unidade, nós mostramos como funciona cada curso, para a pessoa ter aquela, né, decidir melhor qual curso fazer, porque você que está em um lugar muito grande, né, eles veem como funciona cada curso, fazem matrícula aqui na sede e começam imediatamente as aulas. Eu preciso voltar à turma. Obrigada, senhor Antônio. Voz da Bahia está sempre à sua disposição. Muito obrigado, eu que agradeço, também estou à sua disposição. Amigos internautas do Voz da Bahia, estamos aqui com o senhor Gustavo, ele que é representante da franqueadora da Brasil Treina. E ele vai nos dizer agora qual o diferencial dos cursos da Brasil Treina. O grande diferencial do nosso curso é o duplo sistema de ensino, ou seja, além do ensino tradicional, que é interação aluno-professor, o nosso curso traz aos alunos uma interação aluno-computador-professor, ou seja, o aluno aprende o curso em duas telas, onde além do ensino interativo, ele tem o suporte do professor. Agora nós vamos falar com o senhor Geoge, ele que é instrutor de informática aqui na Brasil Treina. Senhor Geoge, qual o benefício do curso de informática para o aluno do Brasil Treina? O grande benefício é já pelo nome do curso. O nome do curso é Operador de Computador. O que é que é um operador de computador? Ele vai aprender toda a ferramenta Office, desde conhecimento Word, Excel, PowerPoint, navegador internet e o sistema operacional Windows, além do banco de dados e acesso, para poder dar uma direção para ele e depois trabalhar em consultório, em lojas de contabilidade, trabalhar com qualquer lugar que ele possa usar o computador como ferramenta de trabalho. O diferencial é, como o Gustavo falou agora há pouco, que ele vai usar duas telas, para poder, em uma tela, ele ir vendo quais são os exercícios que ele vai estar fazendo, e na outra tela ele vai estar executando uma atividade teórica ou prática em relação ao que ele está desenvolvendo, do que ele está estudando na tela ao lado. Gostaríamos de agradecer a vocês e a Voz da Bahia está sempre à disposição. Uma salva de palmas aos nossos administradores, aos professores, a todos os professores, a todos os professores, a todos os trabalhos e o princípio por nós. Agradecemos a presença de todos vocês também, é com muito gosto, e nós vemos aí todo mundo sorrindo, é muito bacana isso. Onde está a goberta de neve, onde 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 onde. A voz de Bíblia não escreve. Obrigado.